E simplesmente quando você acorda numa cidade que você está viajando e está com esse tempo, a gente faz o quê? Arranjei uma função para fazer com esse tempo numa cidade pequena, mas crianças não sigam esse exemplo. Então, nem só de manga vive o homem e aí hoje eu resolvi vir na feirinha para comprar também mais algumas coisas para complementarem esse meu almoço com manga, um tomate, uma cebola. E tem essa feirinha aqui que rola todos os domingos. Gente, aconteceu uma coisa muito legal agora na feira, foi porque o moço estava encerrando tudo e ele estava guardando as uvas, aí ficou uma... aí eu falei, ah, quero comer uma uva. Aí o moço, posso pegar uma uva? Aí ele pode pegar todas, porque já estava no final, tipo as que tinha lá. E aí eu morri tudo e deu esse saco. É bom porque agora eu não vou mais comer essa manga. Gente, eu vou levar ela para pegar as carunas também, porque é alguém para viajar comigo, né? Só não sei se a mina que mora lá na casa vai deixar. E vai? Vem, vem, vem. A CIDADE NO BRASIL 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 VIAJAR A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL